A Comissão Mixta de Orçamento aprovou ontem à noite o relatório preliminar da Lei de Diretrizes Orçamentárias. O texto define regras para a apresentação de emendas à LDO de 2013. A oposição tentou impedir a votação do relatório preliminar. Democratas e PSDB reclamam que o Palácio do Planalto se recusa a liberar dinheiro das emendas parlamentares. Mas a base aliada do governo fez valer a maioria e aprovou o relatório do senador Antônio Carlos Valadares. Pelo texto, cada parlamentar, bancada estadual e comissão do Congresso pode apresentar até cinco emendas à LDO. No total, as sugestões não podem ultrapassar R$ 8,5 bilhões. As emendas vão indicar quais obras devem receber dinheiro público no Orçamento Geral da União de 2013. As prioridades definidas pelo Poder Executivo são o Programa de Aceleração do Crescimento e o Plano Brasil Sem Miséria. O relatório final da LDO deve ser aprovado até 17 de julho em sessão do Congresso. Se a matéria não for votada a tempo, o Legislativo fica sem recesso no meio do ano. Nesse relatório preliminar nós estabelecemos regras de como as emendas deverão ser apresentadas. Cada senador, cada deputado, participante, integrante desta comissão de orçamento, poderá fazer sugestões através de emendas visando estabelecer prioridades que eles acharem convenientes em defesa dos seus interesses nos estados e dos seus interesses na região a que pertencem. O prazo para apresentação de emendas à LDO vai até o dia 28 de junho. A entrega do relatório final está marcada para 2 de julho.